Como que está o resultado da Pivotal no mercado brasileiro? Ana, a Pivotal foi criada em abril de 2013, há alguns meses atrás, e acho que com a mensagem clara que foi passada para o mercado com relação ao foco que ela traria para o desenvolvimento de uma nova plataforma para esse mundo que a gente está vivendo de cloud, big data, a gente está muito satisfeito com o resultado que a gente vem tendo até hoje. O Brasil normalmente demora de um a dois anos para adotar um novo conceito, uma nova tecnologia em comparação a outros países, principalmente o norte-americano e a Europa, mas o Brasil está no momento de se equiparar na velocidade da adoção de conceitos como a gente trata. Então, a Pivotal teve um crescimento bastante importante no número de oportunidades e de projetos fechados nesse primeiro semestre de vida dela aqui no Brasil. Nessa área de big data, as operadoras de telecomunicações parecem que descobriram que podem ganhar dinheiro com big data. Como que isso acontece de fato? Quer dizer, o que as operadoras precisam fazer para ganhar dinheiro com big data? Acho que de todos os setores que podem se beneficiar do conceito de big data, o setor de telecomunicações, sem dúvida, é o que mais pode ter resultados num curto prazo. A possibilidade de você coletar, concatenar e analisar informações não estruturadas, posts em redes sociais, músicas, vídeos, um horário que uma chamada telefônica foi feita, da onde essa chamada foi feita, ela traz um potencial para revolucionar a relação assinante-operadora. Então, você ter a capacidade de ter uma melhor visão sobre o comportamento do seu assinante, traz para ele um potencial de relação melhor em termos de como ele está sendo atendido, da qualidade do serviço que ele recebe e isso faz com que, em primeiro lugar, ele tenha mais preferência em se manter como seu cliente e não migrar para uma outra operadora. Então, o primeiro benefício é você, tendo uma relação melhor com o seu cliente, fidelizá-lo e evitar, então, a migração para uma outra operadora. Segundo ponto é você fornecer serviços agregados para esse seu cliente, trazer novas oportunidades de receita que hoje você não tem, você cobra um pacote pela utilização de dados, mas por que não cobrar por certa informação que você pode trazer para ele, desculpe, de uma loja de varejista que ele tenha preferência e que ele queira saber das promoções em uma determinada região do país. Enfim, o potencial é enorme, mas ela traz o Big Data para telecomunicações, traz a possibilidade de você melhorar a sua eficiência operacional e também criar novos produtos e serviços, trazendo, desculpa, mais receita que antes você não tinha. Já tem case? A Pivotal já tem case sobre Big Data e operadora de telecomunicações? Eu sei que falar nomes é complicado, mas já tem case disso? Nós temos muitos cases lá fora e a gente já tem cases no Brasil também. Eu não posso, nesse momento, abrir o nome, até porque isso traz diferencial competitivo e nenhuma operadora quer abrir a caixa de Pandora e os seus segredos, mas sim, a gente já tem cases no Brasil e as operadoras estão muito preocupadas em estar melhor oferecendo serviços para os seus clientes e também se estruturando para uma nova demanda que está vindo. Quer dizer, nós, enquanto assinantes, graças à mobilidade, a gente está o tempo todo no celular. A gente deixou de usar computador pessoal e passou a usar tablet e o celular como plataforma de acesso à internet. Então, a operadora, ela precisa se reestruturar para poder dar vazão a esse número enorme de serviços que ela tem que prestar. Nesse modelo, além das operadoras de telecomunicações, eu soube que a Pivotal está negociando com uma prefeitura que também está interessada em usar o Big Data. Como é que funciona isso? Muito baseado num caso que a gente tem que é público, com a prefeitura de Londres, há alguns anos atrás, em função das Olimpíadas de Londres, a EMC barra Pivotal, na época só a EMC, fizeram um projeto junto com as operadoras londrinas, que foi vendido para a prefeitura de Londres, para dar para a prefeitura de Londres uma visão em tempo real da movimentação dos turistas e mesmo dos cidadãos pela cidade em relação ao número de chamadas que estavam sendo feitas. Então, pelo geoposicionamento dado pelo celular dessas pessoas, a prefeitura de Londres pode otimizar o sincronismo dos semáforos, o abastecimento de vagões de trem nos metrôs, melhorar, otimizar a roteirização dos ônibus. E a gente está em época pré-Copa, pré-Olimpíadas, então a gente está nesse momento trazendo muito dessas ideias para as prefeituras brasileiras, principalmente para a prefeitura do Rio de Janeiro. Então, é uma parceria que teria as operadoras de telecomunicações oferecendo informações para a prefeitura, e essa prefeitura tendo a capacidade de retroalimentar todo o seu sistema para poder se aproveitar de fato de Big Data. Nesse conceito, quer dizer, aonde que a gente percebe que esse mercado de Big Data e mercado de cloud sofreu um arranhão com a questão da espionagem dos Estados Unidos? Aonde que Big Data se confunde com privacidade de dados? Quer dizer, como que vocês estão colocando isso para os clientes? A confusão é inerente. O Big Data passa por você ter acesso integral a toda e qualquer informação que passa pelas suas mãos. Você fazer um bom uso disso ou não passa por uma situação mais ética e moral das organizações e que é muito particular. A gente acredita que precisa de fato haver uma regulamentação em torno ao sigilo e a privacidade dessas informações para que não haja problemas como a gente viu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se utilizando de informações que ele tem acesso para fins que não justificavam os meios. Então, isso é inerente à tecnologia. Você fazer um bom uso dela passa por uma questão de bom senso, mas se o bom senso não impera, a gente de fato até provoca reuniões com a Anatel e com o próprio governo para que haja uma regulamentação não só sobre Big Data, mas sobre o uso da internet como um todo no Brasil e no mundo. Então, essa é uma situação. Existem meios para você proteger, mas se você encapsula muito essa informação, você tira todo o aspecto do Big Data, que é você ter acesso a tudo. A questão é para que uso você vai fazer essa informação. O Big Data pegou. O Big Data é realidade. As empresas já entenderam que, através da análise da informação, você tirar daquele dado uma informação, é crucial para a tomada de decisão? Não tenho a menor dúvida. As empresas, na verdade, o Big Data não é uma coisa nova. Essas informações já estão aí disponíveis. O que faltava era uma disciplina que pudesse organizar os processos que são necessários de serem desenvolvidos para você aproveitar essas informações. e tecnologia a um custo muito mais efetivo, que suportasse essa ideia. Então, todo mundo ansiava por isso. Agora que existe, já a experiência pregressa e tecnologia a um custo mais barato, não tem por que essa onda, de fato, não acontecer e não chegar na praia. As empresas estão adotando. Claro que o processo de adoção é um processo longo, porque passa por uma mudança de paradigma com relação à administração, à governança de informação, os aspectos de segurança. Mas ele pegou, e é uma questão de tempo agora, todas as empresas terem, de fato, um projeto para se aproveitar disso.